Música 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 Ele é referência quando o assunto é descobrir talentos para o mundo da moda. Já lançou nomes como Gisele Bündchen e Alessandra Ambrósio. No Autografando dessa semana, o empresário Dilson Stein. Dilson, bem-vindo Autografando, obrigada por ser aqui conosco. Obrigado, obrigada pela oportunidade. Imagina, Dilson, 26 anos dedicados a esse universo da moda, né? Tu iniciou como modelo. É, na verdade, eu sou natural numa cidade no interior, que é Horizontina, e eu era bancário. E o meu primeiro contato com esse mundo da moda foi assistir num desfile. Lá em Horizontina? Lá em Horizontina. E eu fiquei impressionado com a elegância dos modelos, a postura, a posição de destaque, ganhando dinheiro, rodeado de gente bonita. E é isso aí que eu quero ser. Foi o que eu falei na época. Eu falei naquela época, pra você conseguir uma oportunidade, não tinha caça-talentos, não tinha cursos bons na época. E aí foi passando o tempo, a ideia foi se tornando um sonho. Com 18 anos eu tomei uma decisão e vim morar em Porto Alegre. E dentro da minha mala, o sonho de ser modelo. E aí tu procurou agências e trabalhou quanto tempo nessa área? Foi mais ou menos um ano e meio que eu atuei como modelo. E aí surgiu a oportunidade, eu fui fazer uma visita pra minha mãe, minha família lá em Horizontina, na época. E recebi um convite pra ministrar um curso. Na verdade eu participei de um concurso de modelo que tinha lá, em Santa Rosa, uma cidade próxima, de Horizontina. E ganhei, e aí eu conheci muita gente também e fui receber esse convite. E acabei aceitando o desafio e ali começou uma nova história na minha vida pessoal e profissional. E aí tu, nesse momento, quando tu foi pro outro lado, né, tu deixou de estar nos holofotes das câmeras, enfim, das passarelas, e foi direcionar essas pessoas, esses novatos nessa área aí. Tu viu realmente uma nova oportunidade, a partir dali tu viu que era uma oportunidade que tu tinha profissional, até que talvez como modelo não pudesse dar tão certo, né, numa trajetória tão longa assim, não se sabe, mas possivelmente não. É, foi um difícil, o início foi muito difícil, eu comecei em algumas cidades lá, Horizontina, Santa Rosa, aquela região. Mas eu tinha aquela vontade de vencer nessa área e felizmente o trabalho começou muito pequeno, realmente começou muito pequeno. E felizmente se tornou um trabalho muito grande e reconhecido em todo o país e também no mercado internacional. Pelas agências, né, que são minhas parceiras, pelos modelos que a gente colocou no mercado, pela imprensa, que eu já fui matéria nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e de um trabalho desenvolvido aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, porque durante 21 anos eu trabalhei somente no Rio Grande do Sul, né. E como que é a tua relação com esses modelos? Hoje tu tem um projeto bem grande, itinerante, que tu viaja o Brasil todo, né. Tu orienta esses modelos, esses familiares também, porque é um mundo também fechado, né. Quem não conhece quem está de fora precisa dessa orientação mesmo, quem está chegando, porque ainda mais quando se trata de meninas, geralmente falam de ensino muito novas. Eu vou aproveitar e dar uma dica para os pais e para todas as meninas ou meninos interessados nessa área. A primeira coisa antes de participar de qualquer seleção, qualquer atividade nessa área é pesquisar. Pesquisar muito em busca de informações sobre o Scalter, sobre o Castalentos ou sobre a agência. É fundamental. E sempre a participação da família, que é muito importante. Alguém fala que a família não pode estar próxima, tem que abrir o olho. Dá para desconfiar? Não, é com certeza. A família tem que estar próxima sempre. Eu tenho exemplos de grandes tops que eu ajudei a colocar no mercado, que sempre tiveram uma estrutura familiar e os pais muito próximos. E por isso que deram certo. Então a família é fundamental. Então pesquisar é muito importante. E esse projeto que nós temos, que é uma coisa que eu digo hoje que é a melhor oportunidade para quem quer entrar nessa área. Porque a gente oferece a oportunidade sem prometer resultados. A gente deixa muito claro isso. Mas eu digo que é a melhor oportunidade. E a gente também passa informações. O objetivo é informar, preparar e dar oportunidade. Informações de que forma? Com profissionais competentes, conceituados nessa área. Por exemplo, um grande parceiro que nós temos nos eventos é o Waldir Bündchen, que é o pai da Gisele Bündchen, um sociólogo Waldir Bündchen. Temos a palestra sobre o mercado de moda. A palestra com um ator de televisão, que já foi modelo também. Então toda essa informação que vai, com certeza, facilitar para aquelas meninas e meninos que vão entrar nessa área, nessa profissão, vai facilitar muito e vão estar muito mais preparados para enfrentar esse meio. E é hoje uma carreira super valorizada. A modelo brasileira é muito valorizada no mercado internacional. E isso a gente leva muito para a Gisele Bündchen. E tu foi o descobridor, vamos dizer, da Gisele Bündchen. Ela foi fazer um curso contigo, Edilson Félix? A Gisele, com certeza, é o fato mais marcante do meu trabalho nesses 26 anos. Ela foi participada num curso que eu realizei em Horizontina em 1994. E ela foi colocada nesse curso para melhorar a postura, com esse objetivo. E quando eu bati o olho na Gisele, eu fiquei impressionado com os traços, a beleza. E fiquei realmente muito impressionado. E comentei para uma tia dela que ela poderia ser uma das melhores modelos do mundo. E não deu outra. Um mês depois do curso, ela já estava sendo apresentada em São Paulo. E a Gisele merece todo esse sucesso. Ela tem um grande talento fantástico. É muito profissional, tem atitude, personalidade e uma grande estrela, né? É, é verdade. É um exemplo para milhões e milhões de meninas e rapazes que querem entrar nessa área. E uma das maiores formadoras de opinião do mundo. Agora, voltando aí ao curso que tu faz. Edilson, tu encaminha essas meninas até a agência. E a partir daí é com elas e com a agência e com o empresário delas, é isso? Então, assim, depois que a menina é selecionada por alguma agência e decide, no caso, decide seguir a profissão de modelo, aí quem vai cuidar da carreira dela é a agência de modelos. Eu tenho parceria com as melhores do país e também com algumas internacionais. Então, eles que vão cuidar da carreira. Mas eu coloco ainda a minha empresa à disposição. Para quem quiser uma informação, uma sugestão, uma orientação, eu estarei sempre à disposição. E, felizmente, a gente tem amizade com muita modelo que está no mercado, internacionais. Então, eu estou sempre aberto para ajudar o que for possível. Edilson, nesses 26 anos aí, o que mudou na questão de beleza, o referencial de beleza para a moda? O que antes era importante e hoje não é tanto? O que antes não era rígido e hoje é mais? O que tu consegue, que avaliação tu consegue fazer desse período? Mas, pessoal, se existe algum perfil, eu digo que não, gente. O perfil, na verdade, a gente procura dois tipos de modelo, que é o modelo comercial e o modelo fecho. Comercial é aquela menina que vai trabalhar com publicidade, com televisão, com comerciais de TV, fotos, anúncios. É uma área muito forte no Brasil. Eu já coloquei no modelo até de 1,60m no mercado, na área comercial. Um exemplo é a Bruna Linsmaier, que hoje é atriz da Rede Globo, fez o papel da lei da novela Insensato Coração, uma catarinense de 1,60m de altura. E a modelo fashion, daí, é aquela modelo que tem que, a altura ideal é entre 1,75m e 1,80m, que daí sim é para campanhas de moda e para passarelas, principalmente no mercado internacional. São dois perfis que a gente procura. Então, eu não tenho um perfil definido. Pode ser loira, morena, ruiva, negra. Quer dizer, então, tem um mercado aberto a todos os tipos de beleza. E, felizmente, eu tenho conseguido isso no país hoje. Lancei uma ruiva maravilhosa de Porto Velho. Agora, tem uma modelo negra da Bahia. Está estourando. Está em Nova Iorque. Começou comigo ano passado. Quer dizer, então, a gente tem... Agora, lancei uma menina do interior de São Paulo, também, fantástica, com 14 anos. Já fez Vogue Itália. Já fez a coleção de Nova Iorque, com 14 anos de idade. Então, o Brasil tem, realmente, um grande potencial nessa área. Tem muita gente bonita, muita gente com talento. Apesar de que o Rio Grande do Sul é um privilégio ser gaúcho, é um privilégio trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, que é onde estão as mulheres mais bonitas do mundo. E, hoje, ainda o mercado aqui no Rio Grande do Sul é 50% dos modelos ainda são de gaúchas e gaúchos. Então, a gente tem aqui essa miscigenação, essa mistura de raça. É muita gente bonita. Deu certo. E é o estado que a gente mais gosta de trabalhar. Tem que ser sincero. Deu certo. A gente vai para o intervalo agora e volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.